Aqui ó pro meu ex Aqui ó pro meu ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Aqui ó pro meu ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Do jeito que eu sempre quis Viva só feliz, viva só feliz Viva só feliz, viva só feliz Levando a vida de sofrer e namorado Se ela é uma hora, não para cumprir Ele também já diz que sou mais educado Viva só feliz, viva só feliz Viva só feliz, viva só feliz Levando a vida de sofrer e namorado Se ela é uma hora, não para cumprir Se ela é uma hora, não para cumprir Se ela é uma hora, não para cumprir Se eu tenho um homem, se sabe te amar Mudei de casa, troquei de celular Não toco bingo, tenho vontade de voltar E a turma doida do fundal Atenção, olha que é o geral aí Aqui ó pro meu ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Fazendo o que eu não fiz Aqui ó pro meu ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Fazendo o que eu não fiz Fazendo o que eu não fiz Márcia Filipe Márcia Filipe, sapatão do garoto white Oh, aracaju do mega Márcia Filipe Márcia Filipe Faz barulho pra fenomenal Faz barulho pra fenomenal Ai, ai, Márcia Tchau